Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje estamos aqui para jogar um CS depois de muito tempo. Mano, faz muito tempo que eu não jogo CS. E aí? Eu até perdi minha patente no CS. Qual vai ser a minha nova patente? Eu tô pensando, eu acho que eu vou voltar prata, porque eu devo estar jogando muito mal. Eu não vou aquecer, eu não vou fazer nada, eu vou estartar um MM e vamos ver qual vai ser a da fita. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Eu tô gravando esse vídeo em live, então a galera vai ver a pinadeira ao vivo. Vai ser engraçado, no mínimo. E esse vídeo tá saindo patrocinado pelo CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. Adriano, coloca aí os melhores momentos do menino Saulo abrindo caixa no CSGO.net e também anunciando o cupom pra ganhar 35% de bônus no depósito. O link do CSGO.net tá aí na descrição. Vai lá, Adriano! No que que a gente vai transformar essa Gucci, mano? Numa Ursus Casey Hartnett? Também é interessante a gente pegar. Vai que vem Blue Jam. Deu gol também! Nice, mano! No aprimoramento a gente tá com sorte. Eu acho que não vai dar bom, mano. Caralho! Mano! Cê é louco! Ganei uma faca com 3 dólares, mano! Nem fudendo! 5 caixas de faca pra lá e tá agora, vai. Butterfly Slaughter. 500 dólares no mínimo. Mano! É uma faca top, meu. Aqui, ó. Uma flip top. 34% de chance. Que bom, caralho! E é isso! É isso, papito! Boa! Transformamos 60 dólares em 200 lá na pedrada. Vamos direto ao ponto, então, mano. 5 caixas de faca de uma vez. Eu quero nem saber. Ih! Ai, por favor, SESGONETE! Para aí! Para aí! Para aí! Para aí! Boa, mano! Talon Crimson Web. 266. Shadow Dag Stoffer. 160. Mano, deu bom demais. 900! Quase mil dólares, mano! Boa demais! E se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link está na descrição. Clica no botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Se você quiser depositar por cartão de crédito ou Bitcoin, você clica em adicionar fundos à conta. Se você quiser depositar com skins, você clica em com skins. E se você quiser depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2AP e seleciona o método de depósito que você quiser. Lembrando que utilizando o cupom SALLO, você participa de sorteios mensais. O sorteio do mês de setembro, mano, é de simplesmente uma AK-47 Fire Serpent Minimal Wheel de 5 mil reais. Para participar do sorteio dessa AK de 5 mil reais, você utiliza o cupom SALLO no CSGO.net. E quanto mais vezes você utilizar o cupom SALLO no CSGO.net, maior é a sua chance de ganhar. Então utilize o cupom várias e várias e várias vezes. Esse cupom é ilimitado o número de utilizações. Aí depois que você utilizar o cupom, você manda print da confirmação no formulário que tá na descrição. Ó, já estamos aqui no jogo. Vocês podem ver que meu grupo tá aqui, ó, sem patente. E se eu for ver meu histórico de patentes, de partidas, a última partida que eu joguei, mano, foi no dia 3 de agosto. A penúltima foi no dia 20 de julho. Ó, julho até que eu joguei bastantinho, ó, dia 19, 18, 16, 14. Só que, mano, hoje eu tô gravando esse vídeo no dia 11. 11 de setembro. E a última vez que eu joguei foi no dia 3. E a outra foi no dia 20. Mano do céu. Olha só, rapaziada. O inventário que eu vou usar pra jogar essa partida vai ser essas pistolas. Eu não vou falar uma por uma, só pra, né? Aqui ó, essas subs. Esses riffs AK eu vou trocar pela Pairi Serpent, padrãozinha. Lembrando que essa AK aqui, ó, é de vocês, tá? Pra quem depositar no csgo.net, ela vale 5 mil reais. E é sorteio aí pra vocês. Alpias e móveis, Tati Trek, padrão. Ó, pesadas essas daqui. Faquinha, mano. Qual faquinha? Eu tô pensando em usar a Butterfly do lado CT e a Talon do lado TR, mano. Essa faca que eu tô nessa, mano, essa faca aqui é do sorteio. E o Instagram limitou o meu sorteio pra maioria de 18 anos. Eu não tô conseguindo fazer o sorteio dessa faca. Eu não sei o que fazer. Ou eu posto outra foto e tento fazer o sorteio na outra foto. Ou eu, sei lá, tento sortear. Ajudem o Menino Saulo nos comentários. E de luva, vamos usar a luva vício, mano. Só a luva vício. Não, a luva vício do lado CT e a luva kimono do lado TR. Show. Show. Acho que tá show de bola. Acho que tá ok. Então, vamos lá pro game. Mano, eu nem aqueci. Lascou pro Menino Saulo. Rapaziada, quantos bonecos vocês acham que Menino Saulo vai matar hoje? Merda nenhuma. Ó, a show deste dois, rapaziada. Perguntei pra galera do chat quantos que eu vou matar. A galera falou que eu vou matar uns 20. Aí teve gente que eu vou ficar negativo, né, enferrando. Ai, meu Deus do céu. Startei sozinho. Eu podia startar com a galera da live. Só que aí no vídeo vocês iam ficar falando, ah, carregado pelos inscritos. Não, vou mostrar que eu vou dar bala como sozinho. Oh, será que não? Fala, rapaziada. Tudo na paz? Vaco. Legal, ó. Já começamos bem. Já começamos como? Com um vaquinho. Vaquinho. Como que ele quer? Vocês estão me escutando? Estamos, estamos. Ah, e eles estão, filha da mãe. Estamos. Você viu que filha da... Ah, desgraçado. Vocês são de sacanagem. Vamos ruxar fundo, vai. Ruxa fundo aí, vai. Agora eu tô puto. Fundo é coisa de tonto. Ainda me chamou de tonto. Ih, rapaz. Ah. Vou dar bala. Vou. Tô puto. Vamos. Vamos. Me chamou de tonto e ainda me deixou no vácuo. Toma. Boa, sulinho. Sulinho. Me chamou de sulinho. Ai, jogou dessa lenda. Vai pra B, vai pra B. Vai pra B. Ninguém B, ninguém B, ninguém B. Tem um vindo varanda. Eu sei, eu sei, eu sei. Matou. Tá miado, mano. Pinei tudo. O bot, velho. Tá em primeiro, mano. O bot matou doido. Ô, Saulo, é o Saulo? O Saulinho do Nerg, seu mesmo. E aí, Saulo? É nóis. Me deixou no vácuo, né? Agora você me responde. Ô, rapaz, eu tava sem fone. Ah, entendi. Aham. Sei. E aí, Saulo? Vamos matar todo mundo. No eco, nós mata. Spray bom. É na Gamer's Club. Eu tô com 9 de vida. Jogou bastante, mano. Calma aqui, AK. Uhul! Tô jogando, papi. Uhul! É o quê? Nossa, eu tô mais mito do que quando eu jogava. Eu tô mais mito do que quando eu jogava esse negócio. Me respeita, vem. Pô, só uma dúvida. Vocês não são prata, não, né? Que eu tô querendo descobrir minha patente. Só que eu tô achando muito fácil esse negócio. Já que eu quero gravar com o guardox? Não. Por que sou o Santos do Cés? Não, tá bem. Porra, mano. Eu não sou famoso com esses caras, não. Grava com a minha califa? Graças a Deus, não. Eu gosto de outras coisas. Para. Fala a verdade. Lera, aqui não é no mente, não. Fala a real. Nós monetizamos, gente. É uma cara. Já não tem monetização, meu? É verdade. Suspende ele. Você me bangou duas vezes, ô desgraça. Fecha o olho. Vamos jogar na moral aí que eu quero minha patente. Quer saber como eu comprei essa cara aí, ô salão? É, usou meu cupom. Arrasta pra cima. É, Hotmart, né? Tô ligado. Ligou, hein? Ou eu que tô ruim demais. Qual que é a opção? Obrigado pelo sublime. Tchau. Caralho, o malta é brabo. Ó, clãs, isso aqui é a cal. Puxa B, sem parar. Subi a metralhadora, vem. Subi. É, sem parar. Eu vou entrar com o pau na mão. Vamos. Ai, que delícia. Nossa, tem dois janelas. Dois janelas. Boa. Cadê o pinto? Depois dessa, merece, merece. Nossa, um monte de fundo. Coringa, eu já vi gente ruim jogar, mas se esse ele supera. Foi boa a tentativa, Coringa. Jogou o que sabe, não é nada mais, nada menos. Jogou o que sabe, não é nada mais, nada menos. Que isso, Coringa? Coringa brindando isso aqui, velho. Isso. Peraí, na fata, humilha ele, pô. Coringa, menos 36. Tapou, trata. Comprei só uma Eagle, só. Vou dar uma que é outra. Não, não, vou ensinar você como me deixou o inimigo em choque. Tá. No próximo round. Dá pezinho varando aqui pra mim, Coringa? Sim, senhor, amigo. Amigo, estou aqui. Ih, está gordinho. Nossa, o Coringa me flechou. Saulo, tem muito aqui, Saulo. Que fundo? O Coringa me lascou, mano. Que flash foi essa, Coringa? O Coringa flechou, mano. Eu não consegui avançar do jeito que eu queria. Eu fiquei preso na varanda ali, num lugar nada a ver. Acho que é melhor a gente começar a jogar na moral, cara. Só acho. Já avisei que vai dar merda isso. Eu acho que o último está vindo no fundo. Não. Está onde? Está onde? Está onde? Onde, caralho? Tem, tem. Coringa, Coringa. Meu Deus do céu, eu estou com a mira cansada, galera. Vai dar uma pro TR. Fica uma varanda. Deu a ideia ganhar essa varanda, menos 75 varanda. Os dois estão meados. Boa, matou meados. Boa, Biel. É isso. Qual patente vocês acham que vai vir para mim, que eu estou sem patente? Irmão, uma moral de coração. Você merece um cheirinho. Cheirinho mesmo. Eita, rapaz. Nossa, eu estou muito mal. Mano, eu joguei, na moral. Dá para ver quais rounds que eu matei? Eu matei? Na moral, acho que eu matei 20 do lado TR e 4 do lado CT. Nem ferrando. Sabe quando você começa a jogar muito bem e depois começa a jogar mal? Eu. Eu. Mais um altar. Não é possível. Tamo junto, valeu pelo jogo. Eu joguei mal a segunda metade. Patente Águia 2. Tá bom. Tá bom. Águia 2. Safe. Um abraço. Bom, rapaziada. Esse foi o vídeo. Conseguimos a patente Águia 2. Eu comecei jogando muito bem. Só que, sei lá, eu fui distraindo. Não sei o que acontece. Geralmente acontece isso mesmo. Eu começo jogando bem e depois eu... Não sei. A mira para de encaixar. Vou treinar. Eu acho que é falta de treino isso. Mas é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo. Se inscreve aí no canal. Eu, Mano Nessa, um beijão do saldo para todos vocês e... Quase que eu derrubo tudo. E fui. Tamo junto, mens. Tchau, tchau.